não me faz rir bota a boquinha é o jato brejo em ação para Fernanda anda anda Fernanda chama se ela cusse meu espelho eu dou um murro nela não não me faz rir não o problema é eu rir levanta a mão na hora que estiver pronto pera ai meu flash parece que fez o pau ela segurou igual chama chama ui olha o bar doido qual foi a reação Fernanda foi ótima foi ótima beleza ai